Música Oi pessoal, tudo bem? Como prometido no vídeo anterior Então vamos falar sobre o tal de áudio da Sheila Belaver Que já rolou em todos os grupinhos do WhatsApp aqui do Brasil Uruguai, Chile, não sei mais a quanto, Bolívia Olha os lugares que eu sei onde ele rolou Então vamos falar como tudo aconteceu O tal de áudio dizendo que a Sheila Belaver está procurando um macho Procurando um homem Então vamos voltar lá atrás, né? Como foi que aconteceu? Foi na sexta-feira, no dia que eu fui para Pouso Alegre Eu fui carregar lá em Pouso Alegre Eu tinha virado a noite de quinta para sexta Eu descarreguei na Ianguera Aí saiu outra carga, não tinha carga nossa Eu fui carregar uma carga de terceiros Que eu carreguei lá em Pouso Alegre Aí eu saindo de São Paulo Rumo a Pouso Alegre Me chamou uma amiga, gente Essa pessoa, antes de eu falar o nome dela para vocês Era uma mulher que pegava o carro dela E ia onde eu estivesse nos clientes em São Paulo Porque ela é de São Paulo Ela é motorista de caminhão Mas ela só faz dentro de São Paulo Ela não conhece a estrada, ela nunca viajou Talvez é por isso que ela não saiba o que é essa luta aqui Todo dia ela está em casa, toda noite ela está em casa Uma pessoa que eu queria um bem do fundo do meu coração Uma pessoa que me levava fruta nos clientes Que ia lá ver se eu precisava de um remédio Se eu precisava tomar banho Se eu precisava comer Preocupação Negra, eu estou preocupado contigo Negra, eu te admiro demais da tua luta Era essa pessoa Uma pessoa que eu considerava Minha grande amiga Viviana de Lucena Motorista da Patruz São Paulo Guarulhos, né? Ali a Patruz, né? Ela trabalha num costeleito, um branco Tem uns enfeitezinhos rosa aí, né? Quando vocês verem é fácil de reconhecer Essa mesma aí Viviana de Lucena, né? E Viviana de Lucena Viviana de Lucena Não é de Lucena E no perfil do face dela Estava ela na frente de um man azul Talvez ela já tenha mudado, né? Porque depois da cagada feita Ela até me excluiu Me bloqueou, né? Estou sentindo a maior falta da amizade dela, sabe? A maior falta, ui Aí nessa sexta-feira ela me chamou Eu estava indo pra mim De São Paulo a Pouso Alegre São 200 quilômetros Eu estava indo pra Pouso Alegre carregar Virada a noite Cansada Estressada Correndo Atrasada E eu comentando com ela Sobre como é que tinha sido a noite Bah, nega Eu rodei a noite toda Eu estou cansada Isso e aquilo Saiu uma carga ali Estou indo lá carregar Depois vamos embora Blá, blá, blá Contando assim Como a gente conversa com as outras amigas Que a gente considera assim, né? Até porque no WhatsApp A gente só tem quem a gente considera, né? Quem a gente confia E... Sabe o que eu acho mais engraçado? Que ela não mandou pras pessoas o áudio que eu falava Que eu tinha rodado a noite toda Que eu estava na segunda da semana Sabe o que que é? Duas viagens Rio Grande do Sul a São Paulo Ida e volta com 30 mil quilos no lombo No caminhão É isso que eu faço É isso que eu faço Entendeu? Tem semanas que vai pra um lá Tem semanas que vai pra outro Mas na maioria das vezes Nós, Bela Verde Nós fazemos duas Rio Grande do Sul São Paulo Ida e volta carregado E a gente anda pesado aqui A gente anda sempre com esse peso Carga alta Carga perigosa Entendeu? Isso ela não falou pras pessoas, né? Isso ela não falou Aí no último áudiozinho Nós brincando Conversando Coisa de amiga Aí eu comentei Ah, nega Tem que arrumar um homem pra mim Solteiro Que não tome rebito Que não use droga E que seja Avantajado Foi assim que eu falei, né? Naquela outra palavra No áudio Numa brincadeira Que você faz com pessoas Que você confia Uma amiga, né? E quando eu cheguei em Pouso Alegre Até a Hélida Minha amiga, né? Hélidinha Te love, meu mamãe Te love, minha magrela A Hélida mandou pra mim Nega do céu Olha isso que tá acontecendo, nega Tá em todos os grupos O Rafa Que é o marido da Hélida Tava lá no Chile Se não me engano Tava lá na doana E já chegou pro Rafa lá O Rafa mandou pra mim aqui, nega Pra quem que você mandou isso aí? Aí até o William mesmo Começou a mandar pra mim Meu Deus, o que que é isso? Que, né? Não sei o que Apesar de a gente estar separado, né? Eu acho que ainda Nos devemos respeito Eu penso assim comigo Entendeu? Aí Eu escutei o áudio Eu disse Calma aí Que eu já vou olhar Aqui nas minhas conversas Nesse dia eu tinha conversado Com três amigas Que era a Vanessa Mariano Beijo, Vanessa A Morena Rosa Beijo, minha Morena E a tal de Dona Viviana Lucena Procurei nas conversas Pra quem que tava o áudio? Pra Viviana Lucena Né? Aí eu a chamei Falei Ela negou Meu amor de Deus Eu jamais faria isso com você Eu reenviei o áudio É esse áudio aqui Que tá na conversa minha Com você Sua falsa Sabe o que eu disse pra ela, gente? Sabe o que eu falei pra ela? Eu agradeci Pela falsidade Com uma pessoa que nunca fez nada pra ela E por uma maldade Maldade De uma brincadeira que se faz com duas amigas Eu agradeci ela Até falei umas coisinhas a mais Mandei ela se cuidar Cuidar do maridinho dela, né? Porque se eu sou tão vagabundo assim De repente eu me interesso, né? O que que vocês acham? Hã? Vamos jogar o mesmo jogo desse tipo de gente? Será que a gente é igual a eles? Eu acho que a gente não é igual a eles Entendeu? A minha cabeça A minha criação E o meu tempo Não me permitem esse tipo de coisa Eu não mexo com o marido de ninguém Eu não olho pro marido de ninguém Eu não faço esse tipo de sacanagem com ninguém E o que eu não quero que façam pra mim Eu jamais faria pras pessoas Eu penso dessa maneira Mas nem todo mundo pensa assim Então vamos voltar Lá no princípio da coisa O princípio da coisa É que primeiramente Eu, Sheila Não preciso E nunca precisei de ajuda de ninguém Pra arrumar um homem pra mim Na hora que eu, Sheila Sentir vontade de ter um homem Podem ter certeza Que eu mesmo vou procurá-lo E vou falar pra ele Que eu quero ele Eu não vou procurar homem Em Facebook Em WhatsApp Em Instagram E aqui no Youtube A minha imagem é pública E justamente eu sempre priorizo Eu sempre cuido dessa imagem Porque vocês me seguem Vocês me veem no dia a dia Porque eu sou caminhoneira de verdade Eu não sou caminhoneira de Facebook Eu não sou caminhoneira Que tira tirando fotinho Na frente do caminhão E se fazendo de caminhoneira Eu sou motorista Profissional Carteira assinada há 8 anos Rodo dia e noite A única coisa que a minha bunda E minhas intimidades tem vista É o banco dessa bosta de caminhão aqui É isso Então se a pessoa falar E querer julgar alguma coisa Venha conhecer a minha história E venha saber da minha índole Porque todo mundo que me acompanha aqui Todo mundo que sabe de mim Me vê ontem Ou me vê trabalhando Rodando Passando por aí Alguma estrada desse Brasil Ou me vê parada Limpando o meu caminhão Lá no banheiro Lavando roupa Na pia do banheiro No chuveiro Como hoje Que ó Tá cheio meu caminhão De roupa pendurada Talvez quem critica Não saiba O que que ia ser pai E mãe numa família Eu não posso levar minhas roupas Pra lavar em casa Porque eu não tenho ninguém Na casa que vai lavar minha roupa Eu tenho que lavar Então Eu Não preciso de ajuda De ninguém Pra arrumar homem pra mim Quanto ao estilo de homem Que eu procuro Que as pessoas acham Que eu procuro Pode ter certeza Que na hora certa Vocês vão saber Na hora que eu tiver Que conhecer alguém Na hora que eu estiver Pronta Pra ficar com alguém Pode ter certeza Pô gente Olha pra mim Eu tenho espelho Apesar de eu ter autoestima Baixo Eu tenho espelho Eu sou um lego Eu tenho quatro filhos Eu tenho corpo Que menininha não tem Aí vocês acham Que eu teria alguma dificuldade De encontrar um homem Eu acho que não Sabe o que eu tenho? Não é dificuldade Pra arrumar macho O que eu tenho É vergonha na minha cara É comportamento bom É exemplo pra dar Pra uma filha de 16 anos Pra dois filhos de 18 anos E pra um bebê De um ano e meio Que tá lá em casa Eu tenho exemplo pra dar Vergonha na minha cara E tenho sim Que cuidar da minha imagem Porque tá cheia de neguinha Aí atrás do computador Procurando um ai Da coitada da Sheila Pra queimar a imagem dela Eu acho que já ficou bem claro É só olhar pro meu canal O quanto de seguidores Que estão comigo aqui Viajando nesse R420 É só olhar pra quantidade De pessoas que me seguem E ver Que se eu fosse uma vagabunda Se eu fosse uma safada Se eu fosse uma mulher De tá por aí Pode ter certeza Que as famílias As crianças As pessoas que me seguem Não me seguiriam Não me acompanhariam Sabe gente? Então é um pouco assim Revoltante Eu fiquei muito magoada Com a capacidade Que ela sendo minha amiga Fez comigo Aí quando ela viu Que não tinha como negar Ela falou pra mim Ai Eu mandei por engano Pra minha colega É uma outra Louquinha lá Da Patruz Que eu nem sei Quem é na fila do pão E também nem me interessa Uma amiguinha dela Que eu sei que dirige Um tal de Mercedes Pessoas que eu nem Participo da vida Mas que sabem tudo De mim Estão tentando destruir O meu nome A minha vida A minha índole Tentativa perdida Minhas lindas Tentativa perdida Porque todo mundo Que me segue Os quase 500 mil Seguidores Que me acompanham Me veem que eu sou De verdade Que eu sou uma pessoa Decente Porque quando me veem Na estrada Eu tô séria Tô num comportamento bom Eu não tô em movimentos Suspeitos não Não tô Nem em posto Nem em cliente E nem em lugar nenhum Então gente É só pra vocês saberem Assim como foi Que aconteceu a história Me senti muito Traída Pela amiga Julgada por pessoas Que não me conhecem Só que eu tenho A consciência limpa A tranquilidade E não tenho vergonha não Eu não tenho Vida sexual ativa Eu não tenho Ai Sheila Fica até feio Falar isso Não é feio Feio é fazer Como muitas aí Que tão com caminhão Na estrada Que tão aí De noite Janta com o cara No posto Já vai pro caminhão O cara vai pro caminhão Dela Só que dessas pessoas Ninguém fala Vazou fotos nuas De caminhoneiros Esses dias Ninguém falou Porque não era Sheila Belaver Caminhoneiros Assim gabina Todo dia Com os machos Por aí Mas não é Sheila Belaver Então ninguém vai falar Ninguém quer saber Ninguém Elas não tem imagem Pra destruir Cês tão entendendo Gente Eu não tenho Vida sexual ativa Não tenho Sinto falta Sinto muito Mas vocês acham Que vale a pena Pra mim Chegar num lugar Sair com o cara Por exemplo Aquele caminhão Que tá aqui na frente Ou aquele que tá aqui atrás Sair com ele Recolher ele Dentro do meu caminhão Aí chega um seguidor meu Uma pessoa que me admira Que acompanha o meu trabalho Vem bater no meu caminhão Eu tô num movimento suspeito Com um homem O que que é essa pessoa Às vezes vem família Com uma criancinha Como ontem ali O Renãozinho Lindo Se eu tivesse com um homem O que será que a mãe do Renão pensaria? O que será que a tia do Renão pensaria? As pessoas, os clientes Pensariam de mim? Então eu prezo muito a minha imagem E aí eu digo pra vocês Vale a pena Eu sujar a minha imagem Eu sujar Porque enquanto estão tentando sujar Eu tô com a mente tranquila É um comportamento super regrado Não é à toa Que eu tô há oito anos Na mesma empresa Não é à toa Que eu cheguei Onde cheguei na minha vida hoje Eu devo muito A todo mundo que me segue aqui Devo muito a Deus Mas devo muito mais Ao meu caráter E a minha forma De viver verdadeiramente Aqui ó Que eu exponho pra vocês Todos os dias Então não vale a pena Não vale a pena Eu abrir mão Dessa imagem que eu criei Pro momento Pro momento Pro momento Pro momento Pro momento Que amanhã vai sair Se gavando de mim Vai sair contando vantagem Como às vezes Para caminhão do lado O cara tira foto Manda nos grupinhos Pros amigos Olha eu tô aqui com a Sheila Pessoa que nem me viu Porque a coitada tá aqui ó Em coma dormindo Quando tem tempo né Que você sabe Que a minha vida é corrida Então gente Justiça seja feita O que é dela Tá guardado Pode ter certeza Que ela vai pagar Na hora certa Em breve eu carrego Aí no Dias Brasil Dona Luz Viviana Aí nós se vê Tá bom Que eu sou pequenininha Mas não tenho medo Nem de macho Tá bom minha linda E é isso aí galera Pra quem não sabia O que tinha acontecido Tá aí Muito bem explicado Não tenho vergonha De nada do que eu falei Porque se eu tiver Se eu tivesse no áudio Falando que eu tava com macho Que eu tinha ficado com macho Aí sim eu teria vergonha Apesar de ser solteiro E não deveria satisfação pra ninguém Mas o áudio era o que? Uma mulher que tá mostrando Que não tem homem Que é isso que eu sou Uma mulher que só trabalha E que vai pra casa ver os filhos Que não vai numa festa Não vai numa praia Não vai numa balada Não vai em lugar nenhum A não ser na casa De pessoas de família De pessoas amigas Então eu teria que ter vergonha Se eu tivesse falado Ao contrário do que eu falei no áudio Mas enquanto eu viver aqui honestamente Sem vida sexual ativa Eu nunca vou deixar ninguém Tirar o meu brilho Tirar o meu valor E na hora Que eu achar alguém Que me desperte algo de bom Que eu não vou esconder Que eu ainda amo William Vou demorar a esquecer Obviamente Foram quatro anos Na hora que eu sentir vontade De outra pessoa Pode ter certeza Que eu vou mostrar aqui pra vocês Porque eu não tô aqui Pra esconder nada de ninguém Eu sou verdadeira Sempre fui E sempre vou continuar sendo Tá bom galera? Um beijo aí Deus abençoe Tudo que é de bom e belo pra vocês Tá bom? Tudo que é de bom Tudo que é de bom e belo pra vocês Tchau 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 Tchau